Exatos quatro meses depois da cirurgia, a vendedora ainda sofre com as sequelas. A mulher que prefere não se identificar foi a primeira a denunciar a médica Lorena Duarte Rosic por supostos erros durante cirurgias estéticas. Ela teve parte do intestino perfurada durante uma lipoaspiração feita com a médica, o que causou uma grave infecção e hemorragias. Você entrou naquela clínica com um sonho. Que virou um pesadelo, né? Essa é a forma que eu vejo hoje. Uma coisa que, tipo, antes eu já tinha autoestima baixa, hoje em dia eu não tenho mais. É difícil, é muito difícil, porque só eu sei o que eu estou passando. Esta semana ela conta que sofreu mais um duro golpe ao saber que a médica pode voltar a atender em Goiás. Ela chegou a ser interditada, mas conforme consta no site do Conselho Regional de Medicina, a situação da médica hoje aparece como regular, o que significa que ela voltou a ter autorização para atuar. Se a justiça continuar deixando ela ficar operando igual ela está, ela vai fazer isso com muito mais gente. E se unir? Sim. Eu acho que todo mundo que foi prejudicado por ela se unir e começa a ir na mídia mesmo, porque nem todas têm coragem. Os inquéritos policiais ainda não foram concluídos e correm em sigilo. O delegado que acompanha o caso está de férias e ainda aguarda os laudos periciais. Kelly também denunciou a médica Lorena Rosic. Ela teve graves queimaduras nas costas e no abdômen durante uma cirurgia de lipoaspiração. A mulher simples juntou todas as economias para pagar o procedimento estético. Foram 20 mil reais. E não imaginava todo o sofrimento que viria pela frente. Quando você vê que você é uma pessoa assim, trabalhadeira, lutadora, sabe? E você não pode fazer mais nada. Nem varrer uma casa eu consigo. Acaba comigo. Acaba. Acaba. É como se eu tivesse... Eu não fiquei aleijada, mas impossibilitada. Eu não posso nem levantar direito, vestir uma roupa. O que era para ter sido a realização de um sonho acabou se transformando num pesadelo na vida da Kelly. Dois meses e meio depois da cirurgia, hoje ela não consegue trabalhar, precisa de ajuda para fazer as mínimas coisas dentro de casa e está sendo privada da companhia dos próprios filhos. Um menino e uma menina de seis e oito anos de idade. Kelly, você não consegue cuidar deles para você mesmo se cuidar dentro de casa só com muita ajuda? Sim, minha mãe me ajuda, está indo no banheiro para levantar, às vezes para comer. E como eu parei de trabalhar, eu que sustentava a casa, então meus filhos eu tive que mandar para a avó paterna até recuperar. O sentimento agora é de revolta ao saber que a médica responsável por tanta dor está liberada para continuar atendendo. Ela conseguiu derrubar, eliminar, ela está vivendo a vida dela normal. E eu aqui privando da minha vida, não posso trabalhar, eu sei lá quando é a minha recuperação. Eu não durmo, eu não vivo direito mais, minha vida, eu estou começando do zero. E ela lá, como se nada estivesse acontecendo. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima.